Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto pra você que esta quarta-feira foi dia de muitas negociações na política e a apresentação da PEC da Transição foi mais uma vez adiada. Enquanto isso, o grupo de trabalho da Transição, da Saúde e da Segurança Pública fazem um raio-x sobre as áreas e a situação é bem preocupante. Nesse episódio, você também vai encontrar informações sobre a Covid-19, porque todas as regiões do Brasil apresentam alta na quantidade de casos da doença. Segundo a Fiocruz, 15 estados registram casos graves da Covid-19. E na Copa do Mundo do Catar, o dia foi marcado por mais uma zebra, teve também uma goleada e uma demonstração histórica da seleção alemã contra a censura da FIFA. Panorama CBN Olá pra você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Esta quarta-feira em Brasília foi um dia de muita negociação da equipe de transição do governo Lula para apresentar a PEC da transição para o Congresso. Como você sabe muito bem, esse projeto tenta viabilizar o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 para o ano que vem. Mas hoje não teve um consenso e mais uma vez a apresentação desta PEC foi adiada. E por que esse texto foi adiado? Porque para ser apresentado, essa PEC deve estar bem redondinha, não deve deixar nenhuma brecha. Tudo isso para que seja aprovado o mais rápido possível por causa do tempo que está correndo. O governo de transição vai ter mais ou menos duas semanas para que essa PEC seja aprovada no Congresso. Então, por isso, toda essa cautela. E a grande questão deste assunto é o prazo para que o pagamento do Bolsa Família fique de fora do teto de gastos. Como a Bianca Santos contou para você hoje na edição da Manhã do Panorama CBN, há um grupo que defende que o pagamento fique de fora do teto de gastos por quatro anos, ou seja, durante todo o governo Lula. E tem um outro grupo que defende menos tempo. E por causa disso, Glaise Hoffman, que é presidente do PT, ela admitiu que é preciso negociar mais para chegar em um consenso. Tem, sim, essa questão do prazo. Então, tem gente que avalia que não dá para ser indeterminado, tem gente que avalia que dá para ser por quatro anos, tem gente que avalia que quatro anos é muito, teria que ser menor. Se for para ser um ano, quase que não justifica o caminho legislativo, porque tem outros instrumentos. Mas nós queremos e estamos fazendo um esforço para que a política resolva isso. Então, por isso, a gente vai ter um tempo maior para conversar. Enquanto o grupo econômico e político negociam essa PEC, outros grupos trabalharam hoje na transição. E eu vou destacar para você como foram os trabalhos do grupo de saúde e segurança pública. Hoje, por exemplo, o grupo da saúde se reuniu com o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Nesse encontro, Antônio Barra Torres discutiu com a equipe de transição à importância da realização de um novo concurso público para recompor o quadro de servidores da Anvisa. Segundo ele, o último concurso aconteceu em 2005. E por que é importante este concurso? Porque, segundo o presidente da Anvisa, a agência tem cerca de 1.600 servidores. E 600 desses vão se aposentar. E o ideal seria ter cerca de 2.200 funcionários na agência. O integrante do grupo de saúde na transição, o ex-ministro Arthur Quioro, também participou desse encontro. E ele disse que, durante a reunião, o presidente da Anvisa explicou que, por causa do atraso do concurso público, os servidores da agência estão trabalhando hoje no limite. O que eles identificam é a partir desse quadro de servidores. extremamente reduzidas. É uma ausência de 30% do quadro. É um esforço sobre o mando. E, à medida que se trata de questões absolutamente emergenciais, elas comprometem o funcionamento da própria agência. Portanto, ações que poderiam, por exemplo, ser feitas num prazo mais curto, acabam demorando mais. Então, tem uma repercussão sistêmica. Mas, é claro que elas ganham prioridade na ação da Anvisa. Mas são absolutamente excepcionais e não deveriam acontecer se houvesse uma ação estratégica. Enquanto eu gravo este episódio, há a previsão de uma reunião desse grupo de saúde com o ministro Marcelo Queiroga, que é o ministro da Saúde. A ideia do grupo é pedir dados sobre a vacinação no país, saber quais são as medidas que estão sendo tomadas para o controle da Covid-19 neste momento e também outras ações. E se, de fato, essa reunião acontecer mesmo, eu tenho certeza que a Bianca Santos vai trazer para você todos os detalhes, combinado? Mas o que eu posso adiantar para você é que Arthur Quioro, que é ex-ministro da Saúde, ele, antes desta reunião, deu um spoiler do que Queiroga seria questionado. Ele disse que o ministro da Saúde vai ser questionado sobre um possível desabastecimento de medicamentos nas UTIs públicas do país. Segundo o Arthur Quioro, essa questão foi levantada durante o encontro com a Anvisa e ele detalhou melhor o que está acontecendo. Há uma descoordenação, uma omissão do Ministério da Saúde em pontos em que a Anvisa precisa atuar e muitas vezes tem a sua atuação prejudicada ou não potencializada pelo fato de que o ministério não joga junto. Então, por exemplo, a Anvisa tem atuado de maneira muito importante fazendo liberações excepcionais de importação de produtos para tentar enfrentar o problema do desabastecimento de produtos básicos, medicamentos básicos que estão ocorrendo hoje. Mas, na verdade, essa é uma tarefa que tem que ser coordenada pelo Ministério da Saúde. Eles não conseguem, do lugar onde eles atuam, equacionar o problema. Então, assim, são questões absolutamente importantes porque podem significar riscos de desabastecimento. 31 de dezembro, por exemplo, vence uma portaria que regulamenta um conjunto de medicamentos, os preços do conjunto de medicamentos, que, por uma questão, se elas não forem enfrentadas, simplesmente a gente pode aumentar o desabastecimento de produtos como imunoglobulina, que são essenciais para o funcionamento das UTIs, de serviços de tratamento de pacientes. A equipe de transição do governo disse que, durante essa reunião com o Queiroga, dados sobre esta questão que você ouviu, também vão ser solicitados para que a equipe possa fazer um raio-x do que vai ser necessário ser feito na área da saúde. E falando em raio-x, quem fez uma avaliação geral da situação do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi Flávio Dino, que é um dos coordenadores desta área e também cotado para ser ministro do governo Lula. E ele contou que não há dinheiro para questões básicas. Como você está acompanhando aqui no Panorama CBN, a Polícia Federal paralisou a emissão de passaportes por falta de dinheiro, né? E segundo o Flávio Dino, a situação é pior ainda. De acordo com ele, não há dinheiro no Ministério para este final de ano e nem para o ano que vem. E isso vai afetar áreas como emissão de passaporte, como já está acontecendo, e também operações essenciais, como as operações da Polícia Federal nas estradas durante as festas de final de ano. Nós temos concretamente problemas com combustível e de áreas na Polícia Federal. Hoje, não são no futuro. E esses problemas podem, inclusive, criar constrangimentos para operações fundamentais a exemplo da moça presidencial. O cenário para 2023 é mais preocupante ainda. Então, se nós somarmos o que é necessário para reestabelecer o que já está colapsado hoje, com aquilo que são projetos imprescindíveis para 2023, chegamos à conclusão que, obviamente, implicará em 2023 o cenário de paralisação de serviços essenciais da Polícia Federal. E quando falo de essenciais, para todas as pessoas, com passaporte e para o país. Há exemplo da segurança na Amazônia com todas as implicações internacionais. Isso vem, inclusive, no que se refere ao tráfico de drogas. Sobre Polícia Rodoviária Federal, nós já temos também atingimento de abastecimento, uma atenção de viaturas, de áreas passagens na APDF. E uma informação importante, não há até agora garantia dos recursos para a operação dentro do novo carnaval, que é chamado de rodovina. Enquanto o grupo de transição do governo Lula está trabalhando, sabe quem resolveu também começar a trabalhar hoje? O presidente Jair Bolsonaro. Pois é, depois de ficar desaparecido por 19 dias, após perder a eleição para Lula no segundo turno, Bolsonaro voltou ao Palácio do Planalto. E na agenda de hoje só tinha um compromisso, das 11h30 até meio-dia. E foi um encontro de meia hora com o senador eleito Rogério Marinho. Depois do almoço, a agenda ficou vazia. E nesse apagar aí das luzes do governo Bolsonaro, eu vou te levar lá para a Câmara dos Deputados, porque hoje a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara correu para aprovar projetos de lei que atacam o meio ambiente e podem levar um aumento no desmatamento. Ou seja, que abrem aquela porteira para a boiada passar, como diria aí um ex-ministro do meio ambiente. E seguindo esse pensamento, na tarde de hoje, a Comissão aprovou uma série de projetos. Por exemplo, um projeto que anistia todas as ocupações feitas em áreas chamadas de campos de altitude no bioma da Mata Atlântica. Só para você entender melhor, atualmente essa região é protegida pela lei da Mata Atlântica, que é mais restritiva e tem a maior proteção contra o desmatamento. Só que esse projeto prevê a anistia da punição para quem já tinha degradado essa área da Mata Atlântica. Hoje também os parlamentares aprovaram ainda um texto que extingue a Floresta Nacional de Cristópolis, no oeste da Bahia. A justificativa para acabar com essa área da floresta é que o processo de concessão da área aconteceu de forma irregular. Mas ambientalistas dizem que a Câmara deveria regularizar a área ao invés de acabar com a zona de proteção. Por fim, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara também aprovou hoje um projeto que aumenta o volume de madeira que pode ser explorado em pequenas propriedades rurais. Esse texto também permite o transporte das toras sem a comunicação a órgãos ambientais. Bom, esses projetos aí que eu contei para vocês seguem agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, porque lá nesta comissão, que é considerada a mais importante da Câmara, os deputados vão analisar se esses projetos de fato ferem ou não a Constituição Federal. No Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes se reuniu hoje com comandantes da Polícia Militar e representantes lá no Tribunal Superior Eleitoral. Eles discutiram ações durante o processo eleitoral e também os protestos antidemocráticos em rodovias. Nessa reunião, Alexandre de Moraes agradeceu a atuação das corporações estaduais na desobstrução dessas estradas bloqueadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que ainda não aceitam a vitória de Lula. O presidente do TSE tinha decidido no início do mês que a APM poderia atuar em rodovias federais para acabar com essas manifestações antidemocráticas. E foi isso que aconteceu em alguns estados. E aproveitando aqui que eu estou falando sobre este assunto hoje, o Tribunal de Contas da União determinou que a Polícia Rodoviária Federal esclareça a suposta omissão da entidade para conter bloqueios ilegais em rodovias federais desde o final das eleições deste ano. Agora, a PRF tem 15 dias para responder essa decisão do ministro Benjamin Zingler, que atendeu parcialmente a um pedido do Ministério Público de Contas. Enquanto a PRF não responde o TCU, alguns bloqueios continuam. São bloqueios pequenos, mas não deixam de prejudicar o direito de ir e vir da população. E eu vou contar para você um exemplo disso na prática. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra a aflição de um pai que tentava passar por um ponto bloqueado por manifestantes golpistas na BR-163, em Sorriso, no Mato Grosso. Esse caso aconteceu na noite de segunda-feira. E atenção, o pai tentava levar o filho de 9 anos para uma cirurgia no olho, em Cuiabá. E um dos envolvidos no protesto, contra o resultado das eleições, chegou a dizer para o pai seguir a pé e que não se importava se o filho dele ficasse cego. Nem preciso dizer que é totalmente desumano e criminoso essa atitude, né? E o pai da criança de 9 anos, que você ouviu aí no vídeo, que estava tentando negociar com o manifestante golpista, é Éder Rodrigues Boasorte. Ele é morador de Sorriso e conseguiu a cirurgia para o filho após uma longa batalha judicial e ajuda de todos os lados. E logo que saiu essa sentença, houve também a liberação da Secretaria Municipal de Sorriso para fazer essa cirurgia. O filho dele sofreu um acidente na escola e já passou pela primeira etapa dessa cirurgia e agora ele precisa de um outro procedimento para tentar recuperar a visão e não perder o globo ocular. Éder Rodrigues disse que sabia desses protestos, mas imaginava que estivesse sendo parados, apenas caminhoneiros. Em entrevista à TV Globo, ele disse que mostrou para os manifestantes golpistas os documentos da cirurgia, mas eles não quiseram saber e um deles já puxou um facão. Ele contou também que estava tentando marcar essa cirurgia há uns três meses e que depois da repercussão desse caso, agora o filho dele vai conseguir passar pela cirurgia. O vídeo que repercutiu, ali já foram os instantes finais. Eu já estava ali, aquela negociação, eu já estava com ele há mais de duas horas. Eu tinha três deles ali com facão, dois facões, na verdade, e uma foi. Então, assim, ali, no momento em que falaram que ele que ficasse cego, ali, infelizmente, a gente como pai, me exaltei. Infelizmente, eu me exaltei. O hospital contactou a gente e nos garantiu para hoje essa cirurgia. Muita gente ajudou isso. Eu tenho que agradecer a todos mesmo, tanto aqui, muitas pessoas aqui em Cuiabá, quanto em Sorriso, foram fundamentais para a gente conseguir essa cirurgia para hoje. Este e outros bloqueios em protestos contra o resultado da eleição presidencial no país chegaram ao fim em Mato Grosso nesta terça-feira, após uma força-tarefa policial desmontar todas as barreiras e dispersar os manifestantes. O estado do Mato Grosso tem sido o principal foco das manifestações antidemocráticas do país que começaram depois do resultado das eleições. Mas, de acordo com a PRF, a violência nesses atos tem crescido e crimes foram flagrados. Agora eu vou falar da Covid-19 porque a situação está bem tensa. E não sou eu que estou dizendo, hein? A Fiocruz divulgou hoje um novo boletim InfoGripe que mostra que 15 estados registraram um aumento de casos graves de Covid-19. Esse levantamento tem base nas últimas seis semanas e o crescimento no número de infectados pelo vírus também atingiu 17 capitais brasileiras e já apareceu em todas as regiões do país. Só para você relembrar aqui comigo, há uma semana o boletim apontava aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave em 12 estados. E a maioria dos infectados hoje são adultos e dentro da faixa etária acima dos 60 anos. E entre todos os diagnósticos de doenças respiratórias, o coronavírus corresponde a 61% dos resultados positivos nas últimas quatro semanas. No último boletim da Fiocruz, da semana passada, essa porcentagem era de 47%. No Amazonas, o cenário epidemiológico está estável e em patamares considerados baixos de acordo com a Fiocruz, porque o Amazonas foi um dos primeiros estados a registrar um crescimento de casos positivos da Covid-19, isso ainda no final de outubro. Por causa deste cenário de aumento nos casos, especialistas da Fiocruz defendem a importância das medidas de proteção, como o uso de máscaras e também a vacina, para diminuir aí o risco de agravamento da doença. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,32% aos 108.690 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma baixa de 0,10% cotado a R$ 5,374. Já o euro encerrou o dia com uma leve alta de 0,88% aos R$ 5,588. Agora é aquele momento que você vai saber tudo o que aconteceu hoje na Copa do Mundo do Qatar. E olha, teve de tudo. Teve mais uma zebra, teve manifestação contra a censura da FIFA em relação à população LGBTQIA+, e uma goleada. E eu começo pela zebra do dia que, mais uma vez, derrubou todo mundo do bolão, porque o Japão derrotou a Alemanha, pois é, de virada, por 2x1 em um jogo do Grupo E da Copa do Mundo do Qatar. Os alemães abriram o placar no primeiro tempo e aí os japoneses marcaram os gols na etapa complementar. Hoje também teve Marrocos e Croácia que ficaram num empate sem gols num duelo pelo Grupo F e a goleada do dia ficou com a Espanha que venceu a Costa Rica por 7x1. Este placar me dá até calafrio. Essa é a maior goleada da Espanha nas Copas do Mundo e é a sétima maior da história do Campeonato Mundial. Enquanto eu gravo este episódio, Bélgica e o Canadá estão em campo nessa última partida do dia. E eu falei pra você que teve hoje uma manifestação contra a censura da FIFA e esse belo momento do dia ficou com a seleção da Alemanha que perdeu em campo mas brilhou fora dele. Os jogadores fizeram questão hoje de manter o seu apoio à comunidade LGBTQIA+. Eu lembro você que a FIFA proibiu os jogadores de usarem braçadeiras com as cores do arco-íris. E ao contrário da Inglaterra que apenas aceitou a proibição à braçadeira One Love todos os atletas alemães antes do jogo começar posaram pra foto oficial da partida com a mão sobre a boca mostrando que estavam sendo silenciados por apoiarem os direitos da população LGBTQIA+. Inclusive se você ficou curioso pra ver essa imagem esta é a foto do episódio de hoje e a ministra do interior da Alemanha ela estava no camarote do jogo ao lado de autoridades locais e ela vestiu essa braçadeira da discórdia que tem o arco-íris e eu falei discórdia porque a homossexualidade é proibida no Qatar durante este momento dos jogadores a transmissão oficial da FIFA que gera o sinal para todas as emissoras do mundo não mostrou essa cena dos jogadores tapando a boca após esse gesto a federação alemã disse que não era sobre fazer uma declaração política porque direitos humanos não são negociáveis e negar a nós a braçadeira é o mesmo que nos negar a voz e amanhã mais conhecida como quinta-feira a seleção brasileira vai estrear contra a Sérvia e hoje teve o último treino da seleção que foi fechado para a imprensa e o técnico Tite não revelou a escalação do time ele contou o motivo a equipe eu não vou defini-la não por uma questão própria de não dar ao adversário a possibilidade de saber se joga com um ou com outro de saber um vai ter um jogador mais agressivo outro vai ter um jogador mais de um de movimentação enfim as variações que você está eu não vou eu não vou colocar mas Tite deu uma dica ele destacou duas possibilidades uma que favorece a formação mais ofensiva com Casimiro e Lucas Paquetá no meio de campo e Rafinha Vinícius Júnior Neymar e Richarlison à frente e uma outra opção é mais equilibrada de acordo com Tite teria Fred Casimiro e Paquetá no meio e apenas três vagas para serem disputadas pelos quatro atacantes bom o fato é que a gente só vai tirar essa dúvida mesmo amanhã na primeira partida do Brasil na competição que está marcada para as quatro horas da tarde no horário de Brasília e a CBN é claro vai transmitir essa partida você pode acompanhar no nosso site no aplicativo no Globoplay ou também no Youtube Panorama CBN e agora eu vou indo nessa muito obrigada pela companhia de hoje o roteiro desta edição foi escrito por mim a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita o Dom e você pode me encontrar lá nas redes sociais no arroba juliana underline deprado no Twitter e no Insta é só procurar por arroba juliana deprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado arroba cbn.com.br eu preciso mandar uns abraços para vários ouvintes aqui do Panorama mas o tempo hoje está curto e esta semana eu prometo se o noticiário colaborar que eu vou pagar essa dívida combinado? amanhã não se esqueça tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos beijos para você e até mais não se esqueça não se esqueça do Panorama CBN não se esqueça do Panorama CBN não se esqueça do Panorama CBN do Panorama CBN não se esqueça 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 do Panorama CBN Legenda Adriana Zanotto